Eu quero o meu, eu quero o seu. É ruim. Mete o cacete. Opa! Falou amigo. Para! Pode ir que tá gravando já. É o resgate da carrocinha. É, resgate da carrocinha abandonada. Carrocinha abandonada, olha lá. É o resgate da carrocinha abandonada. Vamos ver. Inédito. Inédito. A próxima é minissérie da Globo. Ah, já resgatou a bichinha. Epa, pera aí, deixa eu... Espera lá. Resgate da carrocinha desamparada, olha. Abandonada. Agora esse negócio de eixo aí é um complicado, você sabe. Não é bom falar não. Não, 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 não. Não, e tem a... A sociedade da carroca, você sabe. A CIDADE NO BRASIL